Terminou há pouco uma reunião com toda a parte da diretoria e com o técnico Oliveira, o que foi tratado? O Oliveira é feito de 10, que é o convite do Varejo Sobral, uma proposta melhor do que a nossa, sem dúvida alguma. Por isso, a gente tem um compromisso com a cidade, com a diretoria do Parnaíba. E nós hoje batemos o martelo, o Oliveira, que até irá continuar treinador do Parnaíba até 31 de dezembro de 2010. Fechou o contrato. E o projeto que está sendo dado em caminhamento do presidente do clube, nós teremos um clube em 2010 competitivo ou vencedor? Vencedor. Primeiro, Carlos, nós temos que confiar no treinador que nós trouxemos. Ele é quem conhece os atletas do Nordeste, do Estado do Parnaíba, que é o Ceará, do Leitófio, de Paraíba, até mesmo Pernambuco. Estamos aqui hoje com o ex-atleta do Parnaíba, o Danilo. Uma pessoa que tem raiz hoje na cidade. Dedicado com a Parnaíba, tem filho barraibano, que está nos visitando e se comprometendo a nos ajudar. Com informações, também colaborando com o senhor Oliveira Canter, nas contratações de atletas. E isso que é importante, não errar, acertarmos para que nos campeãs. O time competitivo, se não vencedor ou campeão. Obrigado.